A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa da giramile que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a giramile do fundo do mar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa do tim que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o tim do fundo do mar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa da tai que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a tai do fundo do mar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa do tromba que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o tromba do fundo do mar Siriri pra cá, siriri pra lá Giramile é linda e quer casar Siriri pra cá, siriri pra lá Indiozinho é lindo e quer casar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa da mina que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a mina do fundo do mar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa do tuco que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o tromba do fundo do mar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa do juba que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o juba do fundo do mar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa do juba que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o indiozinho do fundo do mar Siriri pra cá, siriri pra lá Giramile é linda e quer casar Siriri pra cá, siriri pra lá Indiozinho é lindo e quer casar A leiturinha já vai começar Opa! Vamos ler uma historinha? Sim! Leiturinha da Giramile apresenta O Patinho Feio Era uma vez uma mamãe pata que botou cinco ovinhos Ela aguardava ansiosamente para a chegada de seus filhotes Certo dia, aqueles ovinhos começaram a rachar, depois quebrar e então a mexer A mamãe pata ficou tão feliz que seus lindos patinhos estavam nascendo Foi então que nasceu A Tatá, Chico, Fred e Mel Todos amarelinhos e bico alaranjado Mas o último filhote não conseguia sair De repente, a casca do último ovo se quebrou E para a surpresa da mamãe pata, nasceu o Tel Mas ele era muito diferente dos seus irmãos Ele era de cor cinza e tinha o bico preto A mamãe pata então disse Meu Deus, mas esse patinho é muito feio Os dias foram se passando e todos os patinhos foram crescendo Lindos patinhos Mas Tel crescia diferente dos outros E ganhou o apelido dos irmãos de O Patinho Feio Todos riam e faziam piada por sua aparência Foi então que chorando e se sentindo excluído dos seus irmãos Tel, o Patinho Feio, resolveu ir embora Mesmo longe, o patinho não tinha paz Pois onde ele ia, seus irmãos iam atrás e gritavam Você é muito esquisito e feio Por onde Tel ia, todos gozavam dele E cada vez mais, ele se sentia triste e abandonado O Patinho seguiu o seu caminho E ao chegar perto de um grande lago, resolveu ficar por alguns dias Logo, foram chegando algumas aves que o Tel não conhecia Eram cisnes que se aproximavam do Patinho Feio Ao olhar ao redor, cada vez mais cisnes apareciam E Tel estava muito encantado e se sentindo acolhido por estes novos amigos Descobriu pelo reflexo da água que ele próprio era também uma daquelas aves que tanto admirava Os cisnes do grupo imediatamente deram as boas-vindas E o Patinho, antes humilhado, passou a ter a companhia dos irmãos da mesma espécie Ficando com um coração cheio de felicidade Fim Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti, poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti, poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau A giramini tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa Poti, poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau A giramini tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa Poti, poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau A leiturinha já vai começar Opa! Vamos ler uma historinha? Sim! Leiturinha da Giramili apresenta A lebre e a tartaruga Era uma vez A tartaruga Alice E a lebre Lilica Elas estavam brincando na floresta Quando a Lilica começou a fazer piadas Sobre a lerdeza da Alice Um belo dia Alice e a tartaruga Já estavam muito cansadas Das brincadeiras da Lilica Resolveu então Desafiá-la para uma grande corrida A lebre Lilica Muito segura de si Aceitou prontamente Todos os animais da floresta Foram convidados Para assistir a esta grande batalha Ao dar a largada A tartaruga Alice Saiu sem perder tempo Sem pressa Caminhando com seus passinhos lentos Porém firmes Logo a lebre Lilica Viu aquela cena Deu risada E ultrapassou a Alice facilmente Sabendo que ganharia fácil Resolveu então Tirar um belo cochilo Quando acordou Viu que a tartaruga Alice Tinha passado na sua frente E estava quase ganhando Então Começou a correr e correr Porém Viu sua colega cruzar a linha de chegada E todos ao redor Começaram a vibrar Fim Gira a milha e no safari Ia ia o E no safari Tinha um tucano Ia ia o O Tucco voava pra cá O Tucco voava pra lá O Tucco voava pra todo lado Ia ia o Gira a milha e no safari Ia ia o E no safari Tinha um leão Ia ia o O Juba rugia pra cá O Juba rugia pra lá O Juba rugia pra todo lado Ia, ia, ó Giramini no safari Ia, ia, ó E no safari tinha uma zebra Ia, ia, ó O Juba rugia pra cá O Juba rugia pra lá O Juba rugia pra todo lado Ia, ia, ó Giramini no safari Ia, ia, ó E no safari tinha um elefante Ia, ia, ó O Tromba barria pra cá O Tromba barria pra lá O Tromba barria pra todo lado Ia, ia, ó Giramini no safari Ia, ia, ó E no safari tinha um hipopótamo Ia, ia, ó A Taino nadava pra cá A Taino nadava pra lá A Taino nadava pra todo lado Ia, ia, ó Giramini no safari Ia, ia, ó E no safari tinha uma macaca Ia, ia, ó A Nina pulava pra cá Ia, ia, ó A Nina pulava pra lá A Nina pulava pra todo lado Ia, ia, ó Giramini no safari Ia, ia, ó E no safari tinha um caranguejo Ia, ia, ó O Guga andava pra cá O Guga andava pra lá O Guga andava pra todo lado Ia, ia, ó A leiturinha já vai começar Opa! Vamos ler uma historinha? Sim! Leiturinha da Giramini apresenta... A Bela e a Fera Era uma vez um lindo príncipe que vivia em seu enorme castelo Porém, o jovem era muito egoísta e não gostava de ninguém Não tinha família nem amigos Uma noite de inverno muito fria recebeu a visita de uma senhorinha que lhe pediu abrigo Irritado, recusou ajudá-la Mal sabia ele que era uma bruxa disfarçada A senhora bruxa ficou muito chateada com o príncipe Resolveu lançar um feitiço transformando-o em uma fera monstruosa O feitiço só poderia ser desfeito no dia em que ele recebesse um beijo do amor verdadeiro Em uma cidadezinha não muito longe dali vivia um comerciante com sua única filha Diante de tamanha beleza era chamada de Bela Ela gostava muito de ler e contar histórias para as crianças da vila Seu pai fazia muitas viagens por conta do trabalho Durante uma viagem ele enfrentou uma noite chuvosa e avistou de longe um castelo e resolveu entrar para esperar a chuva passar Ao passar a chuva ele começou a andar pelo jardim do castelo onde resolveu colher todas as flores que encontrava para levar para sua filha Ele só não sabia que quem morava naquele império era um príncipe que foi transformado em uma fera A fera ao perceber que havia entrado em seu castelo ficou enfurecido Foi atrás do senhor e resolveu prendê-lo Muito triste e abalado o senhor fez um único pedido para a fera Pediu para se despedir de sua filha e a fera aceitou Ao chegar no castelo Bela vai na cela de seu pai e ao vê-lo triste e doente faz um pedido à fera Deixe meu pai ir e eu fico em seu lugar Porém, com uma condição Quero morar em um quarto e ler bons livros Então, a fera aceitou Com o passar do tempo a linda jovem Bela encantava aquela criatura que a admirava cada vez mais e com isso percebeu que na verdade por trás daquele monstro feio existia uma criatura bondosa que a tratava muito bem Um lindo dia Bela estava muito triste e não estava lendo como de costume pois sentia muitas saudades de seu pai Então, ela pede para a fera que a deixe visitar Com raiva imediatamente lhe nega seu pedido mas ao ver a jovem chorando ele aceita Bela rapidamente pega uma das charretes e sai em uma viagem para ver seu pai Após uma semana a jovem retorna ao castelo e ao chegar não encontra a fera Ela entra em desespero Então, o encontra em um canto muito machucado e também doente Imediatamente ela começa a cuidar dele e percebe que se apaixonou Resolve então dar um beijo na fera Com isso aquele monstro começou a se transformar e se transformar De repente um lindo homem aparece Olhe em seus olhos e agradece dizendo que o feitiço havia se quebrado Assim, viverão felizes para sempre Fim Fim Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote Viam navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou A leiturinha já vai começar Opa! Vamos ler uma historinha? Sim! Leiturinha da Giramile apresenta O Patinho Feio Era uma vez Uma mamãe pata Que botou cinco ovinhos Ela aguardava ansiosamente Para a chegada de seus filhotes Certo dia Aqueles ovinhos começaram a rachar Depois quebrar E então a mexer A mamãe pata ficou tão feliz Que seus lindos patinhos Estavam nascendo Foi então que nasceu A Tatá Chico Fred E Mel Todos amarelinhos E bico alaranjado Mas o último filhote Não conseguia sair De repente A casca do último ovo Se quebrou E para a surpresa da mamãe pata Nasceu o Theo Mas ele era muito diferente Dos seus irmãos Ele era de cor cinza E tinha o bico preto A mamãe pata então disse Meu Deus Mas esse patinho é muito feio Os dias foram se passando E todos os patinhos foram crescendo Lindos patinhos Mas Theo crescia diferente dos outros E ganhou o apelido dos irmãos De O Patinho Feio Todos riam e faziam piada por sua aparência Foi então que chorando E se sentindo excluído dos seus irmãos Theo, o patinho feio Resolveu ir embora Mesmo longe O patinho não tinha paz Pois onde ele ia Seus irmãos iam atrás E gritavam Você é muito esquisito e feio Por onde Theo ia Todos gozavam dele E cada vez mais Ele se sentia triste e abandonado O patinho seguiu o seu caminho E ao chegar perto de um grande lago Resolveu ficar por alguns dias Logo Foram chegando algumas aves Que o Theo não conhecia Eram cisnes Que se aproximavam do patinho feio Ao olhar ao redor Cada vez mais cisnes apareciam E Theo estava muito encantado E se sentindo acolhido Por estes novos amigos Descobriu pelo reflexo da água Que ele próprio Era também Uma daquelas aves Que tanto admirava Os cisnes do grupo Imediatamente deram as boas-vindas E o patinho Antes humilhado Passou a ter a companhia dos irmãos Da mesma espécie Ficando com um coração Cheio de felicidade Fim 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 Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Meu pintinho amarelinho Ele bate as asas ele faz Ele bate as asas ele faz Fim 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 Ele bate as asas ele faz Fim 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 Mas tem muito medo é do gavião Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele se escochou Ele bate as asas, ele faz Piu, piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz Piu, piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz Piu, piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz Piu, piu Mas tem muito medo, é do gavião A leiturinha já vai começar Opa! Vamos ler uma historinha? Sim! Leiturinha da Giramili apresenta A Bela e a Fera Era uma vez um lindo príncipe Que vivia em seu enorme castelo Porém, o jovem era muito egoísta E não gostava de ninguém Não tinha família, nem amigos Uma noite de inverno muito fria Recebeu a visita de uma senhorinha Que lhe pediu abrigo Irritado, recusou ajudá-la Mal sabia ele que era uma bruxa disfarçada A senhora bruxa ficou muito chateada com o príncipe Resolveu lançar um feitiço Transformando-o em uma fera monstruosa O feitiço só poderia ser desfeito No dia em que ele recebesse um beijo do amor verdadeiro Em uma cidadezinha não muito longe dali Vivia um comerciante com sua única filha Diante de tamanha beleza Era chamada de Bela Ela gostava muito de ler e contar histórias Para as crianças da vila Seu pai fazia muitas viagens por conta do trabalho Durante uma viagem Ele enfrentou uma noite chuvosa E avistou de longe um castelo E resolveu entrar para esperar a chuva passar Ao passar a chuva Ele começou a andar pelo jardim do castelo Onde resolveu colher todas as flores que encontrava Para levar para sua filha Ele só não sabia Que quem morava naquele império Era um príncipe Que foi transformado em uma fera A fera ao perceber que havia entrado em seu castelo Ficou enfurecido Foi atrás do senhor E resolveu prendê-lo Muito triste e abalado O senhor fez um único pedido para a fera Pediu para se despedir de sua filha E a fera aceitou Ao chegar no castelo Bela vai na cela de seu pai E ao vê-lo triste e doente Faz um pedido à fera Deixe meu pai ir E eu fico em seu lugar Porém, com uma condição Quero morar em um quarto E ler bons livros Então, a fera aceitou Com o passar do tempo A linda jovem Bela Encantava aquela criatura Que a admirava cada vez mais E com isso Percebeu que na verdade Por trás daquele monstro feio Existia uma criatura bondosa Que a tratava muito bem Um lindo dia Bela estava muito triste Não estava lendo como de costume Pois sentia muitas saudades de seu pai Então, ela pede para a fera Que a deixe visitar Com raiva Imediatamente lhe nega seu pedido Mas ao ver a jovem chorando Ele aceita Bela rapidamente Pega uma das charretes E sai em uma viagem Para ver seu pai Após uma semana A jovem retorna ao castelo E ao chegar Não encontra a fera Ela entra em desespero Então, o encontra em um canto Muito machucado E também doente Imediatamente Ela começa a cuidar dele E percebe que se apaixonou Resolve então Dar um beijo na fera Com isso Aquele monstro Começou a se transformar E se transformar De repente Um lindo homem aparece Olha em seus olhos E agradece Dizendo que o feitiço Havia se quebrado Assim Viveram felizes para sempre Fim Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça De dar o seu joinha Mili-mili beijos pra você E não se esqueça